Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, bomba, coldplay e amnistia internacional juntos pela liberdade de Itanaice neutro. Jota Privado questiona, cadê os cantorzecos e as divas do Empelhar? Empelhar prende pastor em cabinda. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, bomba, bomba. Mano, alguém vai levar gindungo em Angola. Depois falam que nós somos invejosos. Nós não somos invejosos. Vocês é que não têm vergonha na cara. Olha aqui, a banda de rock, coldplay, vocês sabem o que é coldplay. Junto com a amnistia internacional, em prol, escuta bem, escuta bem. Em prol ou juntos pela liberdade do Itanaice neutro. Para quem não conhece Itanaice neutro, Itanaice neutro é um jovem angolano, ativista, pai de família, defensor dos direitos humanos, defensor da pátria, que está preso há mais de um ano por dizer que João Lourenço é incompetente. Está a entender? É basicamente isso. Factos, não novela. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem deslike. Mano, comente qualquer coisa. Eu quero que você comente qualquer coisa. Mano, essa notícia é muito importante, está a ver? E eu vou massacrar, e vocês já sabem que eu vou massacrar. Está a entender? Vou massacrar aqui os cantorzecos e as divas do MPLA. Siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, que é essencial para nós. Então, sem mais bobo, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Bomba! Vocês sabem o que é Coldplay? A banda de rock Coldplay? Pronto. Junto com a Ministria Internacional, estão pela liberdade do Tanaice Neutro. E Jota Privado questiona. Cadê os cantorzecos do M? Cadê as divas do MPLA? Não conseguem defender uma pessoa que não consegue se defender. Está a entender? Tanaice Neutro encontra-se preso há mais de um ano por reivindicar seus direitos, por dizer a verdade, que João Lourenço é sim competente, é sim lúmpeno, é faltadeiro de respeito, é matador de sonho. João Lourenço está aí para atrapalhar o desenvolvimento do país. Ao invés de desenvolver o país, está a atrapalhar o desenvolvimento do país. Persegue as pessoas, prende as pessoas, mata as pessoas, e ninguém, nós não vemos ninguém, nenhum cantorzeco, nenhum cantor que venha a público se manifestar contra as atitudes, contra as barbaridades do João Lourenço. Depois, quando o Jota Privado vem aqui falar, criticar, querem falar, não se metem na vida dos famosos, não sei o quê, é invejoso. Ah, vocês ativistas agora são mais fofoqueiros do que qualquer coisa. Não sabem, olha aqui, Coldplay, que não sabe onde Tanaice Neutro nasceu, quando não sabe a idade dele, entre outros, está aqui. Levantou a bandeira e pronto, Tanaice Neutro. Agora, eu pergunto para vocês, quem são esses cantorzecos ao lado dessa banda Coldplay? É uma banda mundialmente conhecida. Estás a ver? Essa banda, essa banda, onde passa, quer deixar nome, quer deixar saudade, e é trabalhos como esse, que faz com que nós escutemos mais as músicas dele, porque são humanistas, têm coração. Não é esses magias do M. Está a entender? Que se você lhe desquestionar, vão falar que vão te chamar de invejoso. Olha aqui, ó, família. A banda britânica The Rock, Coldplay, juntou-se à Ministria Internacional para apelar aos seus fãs em Portugal que assinem a petição a favor da libertação do angolano Tanaice Neutro, preso desde janeiro de 2022, em Luanda. De acordo com a Ministria Internacional, os Coldplay que se encontram em Portugal para quatro concertos na cidade de Coimbra, de 17 a 21 de maio, onde são esperados cerca de 200 mil fãs, convidou a organização para estar presente com a ação a favor da liberdade e esta escolheu levar os fãs da banda The Rock a assinar a petição a favor do músico angolano detido por acusações de quatro crimes, nomeadamente injúria, associação criminosa, resistência contra o funcionário público e rebelião. Ao mesmo fórum, disseram, abre aspas, este convite foi muito especial para nós e permitiu-nos estar em Coimbra com pessoas de todos os países a falar sobre a liberdade de expressão e a repressão da sociedade civil que está a ocorrer em Angola e um pouco por todo o mundo. Os fãs de Coldplay sabem que a sua assinatura pode mudar uma vida e pode mudar o mundo. Lê-se na mensagem que a Ministria Internacional enviou aos portugueses, referindo que o estado de saúde do Itanense Neutro tem se agravado e requer cuidados urgentes. A carta-petição que deverá ser encaminhada para o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola requer 4.500 assinaturas até o princípio da tarde deste sábado, contava apenas com 800 assinaturas. Em outubro de 2022, um juiz ordenou a sua libertação imediata, uma decisão que continua por se cumprir. Até hoje Itanense Neutro encontra-se preso. Eu vou disponibilizar aqui o link, você cidadão angolano, vou disponibilizar aqui o link na descrição para vocês poderem ir lá assinar essa petição. Vamos viralizar esse mambo. 4.500 pessoas é rápido. E eu acredito que esse vídeo vai ter mais alcance, vai ter mais alcance, porque vocês irão partilhar, porque vocês estão contando a esse neutro. Pai de família que merece ser, merece o respeito de todos nós. Você que está me vendo a partir do TikTok, vou deixar o link lá na descrição do meu perfil, ok? Você no Instagram, vai no meu perfil já, agora. Você no Facebook, o link está na descrição. Você no YouTube, o link está na descrição. Vai lá, assina esse mambo, vamos meter marcha nesse mambo. Obrigado, Coldplay. Mais uma vez, obrigado à Ministria Internacional, obrigado, Coldplay, por se disponibilizarem a apoiar o nosso irmão Tanais Sinéutro. Muito obrigado mesmo. Está a entender? É o mínimo que eu posso fazer, pedir obrigado a vocês. Está a entender? E faça mesmo isso ainda. Já entrando nesse assunto de repressão policial, repressão em Angola. Em PLA, prendeu mais um pastor em cabinda. Jota Privado, por quê? Vocês vão entender. Olha, a Justiça Angolana prendeu no passado dia 23 de março, o pastor João da Graça, né? Pertecente à Igreja Lacita, em cabinda, devendo mesmo ser apresentado em tribunal em data desconhecida pela alegada acusação de apoio à imigração ilegal. O MIC, que é o movimento independente de cabinda, discorda da detenção pelo que endereçou uma missiva pública à governadora provincial Mara Regina da Silva Batista Domingos Cuiosa, né? Para que conceda a liberdade imediata condicional do pastor da graça. Na missiva, assinada pelo vice-presidente do movimento independente de cabinda, Sebastião Macaia, esta associação é argumentado que o pastor foi preso quando participava numa reunião dos direitos humanos. No dia 25 de março de 2023, ele foi preso com a dezenas de outras pessoas. Embora todos os outros envolvidos tenham sido libertados, o pastor da graça continua preso até a data presente. Abre aspas. Em cabinda, a violação dos direitos humanos piorou nos últimos anos. Numerosos casos de violação de direitos humanos resultantes das políticas do regime do partido MPLA e do uso excessivo das forças pelas de segurança do Estado, bem como o uso indevido do sistema de justiça constitui um mecanismo de perseguição política. Em cabinda, a justiça é usada contra os defensores dos direitos humanos, principalmente os independentistas. Há casos aberrantes de pessoas presas por simplesmente participar numa reunião pacífica sobre os direitos humanos. Lê-se na missiva do MIC. Fecha aspas, né? O MIC entende ainda que essa conduta do governo do MPLA em cabinda tem sido recorrente. E, neste momento, o pastor da graça está sendo mais uma vítima da ditadura do MPLA em cabinda. O movimento independente de cabinda apela à união a todos os ativistas de cabinda para que unam-nos em torno desta situação da prisão do nosso irmão pastor João da Graça e formador Macosso Roque sostene e exigem o fim das violações dos direitos humanos em cabinda. E, em particular, o respeito pelos direitos humanos, a liberdade de expressão e reunião pacífica. fonte.clubecapa.net, né, família? É basicamente isso. Está aí. Mais uma vítima do sistema. Mais uma vítima do MPLA. Agora, vocês querem que, diante dessa situação, o Jota Privado fale o quê? Ah, o Jota Privado só reclama muito. Mano, nós estamos atentos... Tens a ver? Nós poderíamos não reclamar mais. Por quê? Poderíamos não reclamar mais por quê? Se o MPLA viesse ao público resolver esses tais problemas que a gente está a reclamar, é aquilo que anda a dizer. Jota Privado traz... Vocês estão a falar assim, Jota Privado, traga soluções. Eu não sou governo, primeira coisa. Segunda coisa, está a entender? O MPLA deve pegar as críticas que a gente faz e transformá-la, produzi-la. E aí, nos esfregar depois na cara. Olha, conseguimos resolver esse problema. Agora falam mais. Não conseguem fazer isso, sabe por quê? Porque são arrogantes. Acham que a gente está a fazer errado. Está a entender? É basicamente isso. Liberdade ao pastor e ao João Graça. Liberdade já. Está a entender? Liberdade. Pedimos liberdade ao João Graça, ao Tanais e ao Neto, ok? Estamos juntos, família. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, porque está a minha notícia. Vocês não sabem até se vai partir. Não tem notícia. A nossa campanha para aprender a família, a família de logo continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nem as vossas opiniões, que é muito importante. E até o meu dia, eu tenho uma olhada para o próximo vídeo. É a minha TV. A TV que chega até você. A TV que não vai jular o Semana, Miguel.